Bom gente, eu estou aqui com o Antônio Ricardo Henrique de Oliveira para dar mais uma dica de produtos Porto Seguro. Ele é da Gradual Online, corretora de seguros e vai falar sobre o produto Porto Empresa, que é um, como todos os produtos da Porto Seguro, muito abrangente, muito interessante. Inclusive, a gente tem ouvido falar muito dos arrastões aí em restaurantes, em São Paulo, enfim, em todos os lugares. E a Porto Seguro dá uma cobertura muito boa para esse tipo de ocorrência. Sim, sim. O produto Porto Empresa é um dos produtos da corporação da Porto Seguro e que nós, eu já sou corretor de seguros há 18 anos, a gente comercializa bastante esse produto para mais de 100 atividades comerciais. Tanto a parte que você citou dos restaurantes é uma das atividades que a gente opera, mas várias outras atividades, como pet shops, como postos de combustíveis, como academias de ginástica, supermercados. Quase todas as atividades comerciais você pode encaixar no produto Porto Empresa. No caso dos bares e restaurantes, que ele tem um produto específico para bares e restaurantes, que ele inclui diversas coberturas que as companhias seguradoras concorrentes elas não têm. Então, como por exemplo o caso dos arrastões, que vem sendo infelizmente bastante comum em São Paulo, aqui na nossa região, graças a Deus, ainda não tanto, mas eles vão cobrir os prejuízos provocados aos clientes, como celulares, equipamentos, relógios que os clientes estejam nos restaurantes, como dinheiro também estão cobertos também. E as coberturas nesses tipos de situações para os restaurantes também, os danos, os prejuízos, eles são muito mais cobertos. Outra coisa interessante ainda relacionada a esse segmento, os bares que tem as mesinhas na calçada, tudo, uma eventualidade aí pode haver uma ocorrência no sentido de um carro se desgovernar e subir na calçada, acabar atingindo um cliente e danificando o imobiliário também. Até isso está coberto? Está coberto, sim. É porque geralmente quando num barzinho você tem cadeiras expostas em área externa, geralmente não há cobertura em área externa. E nesse produto, ele já é um produto específico para isso. Então ele cobre também os danos ao patrimônio do restaurante e principalmente às vítimas. Olha, a gente não deseja isso para ninguém, mas se acontecer, ter uma cobertura dessa é muito interessante. Eu queria que você desse outro exemplo, nós conversávamos aqui sobre os pet shops. São muitos hoje em dia. E, por exemplo, um cachorrinho está lá esperando o banho, de repente ele morde um cliente da loja também do pet shop. Isso aí geraria um transtorno para o dono do pet shop. E vocês têm uma cobertura que, dentre outras coisas, cobre esse tipo de ocorrência. Sim, João. Os pet shops têm aumentado em quantidade aqui na nossa região e acho que no país como um todo, têm crescido bastante no país. Hoje o pet shop, ele tem um produto específico para o pet shop que ele cobre, inclusive, essa situação de um cachorro, por exemplo, ele morder um cliente que esteja lá na cobertura de responsabilidade civil, que a gente chama, né? Então, são produtos bem preparados para algumas atividades específicas, né? Olha, essa foi uma breve explanação sobre o produto Porto Empresa, né? Se você se interessou e quiser tirar mais alguma dúvida, pode consultar a Grado Online Corretora de Seguros. Eu sou corretor de confiança e adquirir aí, fazer esse seguro, que é fantástico para você, que é empresário. Parabéns. Obrigado, João. Obrigado. Obrigado.